Mais uma etapa da vacinação contra a Covid-19 em Santos. Nesta fila atrás de mim, profissionais da limpeza urbana, da saúde em geral e da assistência social. Além deles, hoje também estão sendo vacinados fora do Santos Convention, o público de 55 a 59 anos. E amanhã, quarta-feira, é a vez do público 50 a mais. A intenção é vacinar a todos. Lembrando que aqui é necessário que tragam todos os documentos, as cópias, porque serão retidas aqui no centro de convenções. Fora isso, amanhã, quarta-feira, nós começamos a vacinar toda a população de Santos de 50 a 54 anos. Importante lembrar de levar um comprovante de residência e também, só um lembrete, há vacinas suficientes. A Prefeitura de Santos tem conversado com o governo do estado constantemente e não falta vacina em Santos, tanto para primeiras doses quanto para a segunda dose, mesmo porque a proteção só acontece após a segunda dose. Enfim, em Santos, a vacinação não para. Estou aliviado que já perdi gente da minha família e de todo por causa dessa doença aí. Pelo menos eu me sinto mais. Para mim, acho que acabou agora. Só esperar a segunda dose para voltar ao normal. A gente tem que vir para ajudar a acabar com essa doença mundial. E o que temos é a vacina. Então temos que vir todo mundo e tomar a primeira e a segunda dose. É importante a gente pensar no outro. A vacina não é só para mim, é para o mundo. Dá um pouco mais de alívio a gente conseguir tomar essa vacina e espero que chegue para todos logo, que essa campanha termine de uma forma bem eficiente, que todo mundo saia vacinado. É uma sensação de alívio, felicidade, uma mistura, uma emoção grande. Quando eu entrei na fila, já fiquei emocionada. Deu até vontade de chorar.